Na cidade de Manhuassu, das 11 pessoas feridas em um acidente entre um carro de passeio e um ônibus, grande parte já foi liberada do hospital. Mas, infelizmente, outras duas pessoas morreram. A tragédia foi na BR-262, por volta das 4 horas da madrugada de hoje. O sargento do Corpo de Bombeiros, Leonardo Dias, participou dessa ocorrência. A ocorrência entrou lá no Corpo de Bombeiros, por volta das 4 horas da manhã, onde nos relataram que havia uma colisão entre um ônibus e um veículo, sendo que o ônibus veio cair num barranco. As equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram para o local. Chegando no local, haviam cerca de 60 passageiros do ônibus, mas as duas vítimas do automóvel, no qual essas já se encontravam em óbito. As vítimas que estavam no ônibus, praticamente todas saíram de dentro do ônibus, com a ajuda dos próprios amigos, dos próprios passageiros. Foi verificado que várias tinham alguns ferimentos leves, e apenas duas com ferimentos um pouco mais, e requeriam um pouco mais de cuidado. Todas essas vítimas foram conduzidas por HCL, de manhã a sul, e o restante dos passageiros foram colocados em outro ônibus para poder seguir a viagem.